Hey galera, hoje os 30 fatos são sobre o Vale a Pena Ver de Novo, que completou esse ano 40 anos na programação da Rede Globo reprisando diferentes tramas. Lembrando que existem muitos fatos diferentes, mas esses foram os 30 fatos sobre o Vale a Pena Ver de Novo que escolhi compartilhar com vocês. O Vale a Pena Ver de Novo reprisar as novelas na íntegra. Contrapartida Dona Xepa, que em seu original contou com 132 capítulos, em sua reprise nas tardes da emissora teve 140 capítulos, 8 a mais do que sua versão original. Enquanto a novela que mais recebeu cortes foi a novela Roda de Fogo. Em 1986, quando foi exibida, teve em torno de 179 capítulos. Já na sua reprise, em 1990, contou com apenas 35 capítulos. E foi a segunda novela exibida nas tardes da emissora, que era original do Horário Nobre, o antigo Horário das Oito. Pois a primeira novela das oito a ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo foi a novela Água Viva. A novela que menos sofreu cortes e até o momento é a novela mais longa exibida no horário, foi a segunda reprise da novela Senhora do Destino em 2017, que contou com 195 capítulos reprisados, sendo apenas 26 capítulos a menos que sua exibição original em 2004. A novela Top Model foi a novela com intervalo de tempo menor, separando seu último capítulo do início da reprise. Sendo que a novela chegou ao fim em maio de 1990 e voltou à programação da emissora no Vale a Pena Ver de Novo em janeiro de 1991. Já a novela com maior intervalo de tempo entre seu último capítulo até a reprise foi Roque Santero, que chegou ao fim em fevereiro de 1986 e voltou a ser reprisada em dezembro de 2000, 14 anos depois. Em meio a diferentes cortes utilizados, resolveram aplicar uma estratégia diferente com a reprise de Cordel Encantado, exibindo dois capítulos originais no formato de um único capítulo. Ou seja, condensando dois capítulos em um único capítulo. E assim a novela que em 2011 teve 143 capítulos, em sua reprise em 2019 contou com 77 capítulos. Assim como Cordel Encantado é original do Horário das Seis, o Vale a Pena Ver de Novo já reprisou 36 vezes novelas do Horário das Seis, tornando assim o horário mais reprisado nas tardes. Enquanto a primeira versão de Gabriela de 1975 até então é a única novela do extinto Horário das Dez a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo. Em 1991, o Vale a Pena Ver de Novo recebeu sessão dupla. No primeiro horário era exibida uma minissérie e já no segundo horário continuava sendo transmitido as novelas como de costume. E as minisséries escolhidas nessas reprises foram O Tempo e o Vento, Riacho Doce, O Pagador de Promessas e Lampião e Maria Bonita. Já em 2001, a emissora resolveu arriscar acreditando que poderia dar certo. Deixou de lado as reprises das novelas e optou em reprisar episódios do programa Você Decide. E dessa vez foi apresentado por Suzana Werner. Porém, o que já estava ruim ficou ainda pior. A audiência despencou chegando a registrar o índice de um dígito de audiência. Então só exibiram 15 episódios do programa. Então a Rede Globo tratou logo de voltar com as novelas em sua programação. E a novela escolhida foi A Gata Comeu. Marcando a segunda reprise da novela dentro do Vale a Pena Ver de Novo. Assim como A Gata Comeu, outras novelas já foram reprisadas duas vezes na programação do Vale a Pena Ver de Novo. Como A Viagem, Mulheres de Areia, Chocolate com Pimenta, Da Cor do Pecado, O Cravo e a Rosa, O Rei do Gado, A Segunda Versão de Anjo Mal, Senhora do Destino e Por Amor. A reprise pela segunda vez de Rei do Gado em 2015 foi para comemorar os 50 anos da emissora. Até então a única novela a mudar o seu final na reprise foi a novela A Próxima Vítima. Onde o último capítulo exibido em novembro de 1995 foi trocado. E utilizaram um final alternativo gravado para Portugal na época. E então em dezembro de 2000 mostrando um desfecho totalmente diferente conhecido pelos brasileiros. Onde ao invés de Adalberto ser o assassino na reprise foi Ulisses. As reprises do Vale a Pena Ver de Novo geralmente são livres para todos os públicos ou não recomendada para menores de 10 anos. Mas pela primeira vez em 2017, devido a escolha da reprise da novela Celebridade, essa classificação mudou. A não ser recomendada para menores de 12 anos. Já Por Amor marca a primeira novela a receber classificação livre para todos os públicos desde a reprise de O Cravo e a Rosa em 2013. Só em 1999 a Globo Internacional passou a exibir o Vale a Pena Ver de Novo em sua programação. E a primeira novela escolhida foi Vale Tudo. Enquanto a novela mais recente a ser reprisada pela Globo Internacional é O Beijo do Vampiro. Que nunca chegou a ser reexibida aqui no Brasil. Nessa longa história, o Vale a Pena Ver de Novo já contou com muitas mudanças em sua identidade visual. Passando por 6 aberturas diferentes e 5 logos distintos. Como eu disse no início do vídeo, esse horário do Vale a Pena Ver de Novo já existia. Mas não levava um nome específico, mas era reprisada diferentes novelas. E a última novela a ser reprisada antes da estreia oficial do Vale a Pena Ver de Novo foi a novela A Sombra dos Laranjais. Que originalmente tinha estreado em 1977. Foi em 2014 que as estreias das reprises começaram a dividir o espaço com a última semana das novelas em exibição. Começando com a última semana de O Cravo e a Rosa, dividindo horário com a primeira semana de Caras e Bocas. Ambas novelas do autor Valsir Carrasco. Falando em autor, Benedito Rui Barbosa é o autor mais reprisado até hoje. Foram 9 vezes, sendo 8 novelas em uma segunda reprise. Sendo reprisada as duas versões de Cabocla e Sim a Moça. E também as novelas Paraíso, Renascer, Terra Nostra e O Rei do Gado, que foi reprisada duas vezes. As três novelas com o menor número de capítulos exibidos no Vale a Pena Ver de Novo foram... Em primeiro lugar, Roda de Fogo, com 35 capítulos. Segundo lugar, As Três Marias, com 40 capítulos. E em terceiro lugar, Felicidade, com 55 capítulos. Enquanto as com o maior número de capítulos foram... Primeiro lugar, Senhora do Destino, com 195 capítulos. Segundo lugar, Caminho das Índias, com 180 capítulos. Terceiro lugar é dividido por duas novelas até então. Plumas e Paitez. E também junto com ela está O Clone, que ambas novelas tiveram 175 capítulos em sua reprise. Algumas reprises fizeram com que a gravadora Som Livre relançasse no mercado as trilhas sonoras. Que foi o caso da novela Tieta, A Viagem, Laços de Família, Senhora do Destino. Ganhando novos formatos, uma nova roupagem e na maioria das vezes reunindo os melhores sucessos da trama. Para diferenciar dos lançamentos anteriores. Eta Mundo Bom, que terminou recentemente no Vale a Pena Ver de Novo, foi exibida após quase 3 anos e 8 meses no seu último capítulo original, exibido em agosto de 2016. Passou a ser a novela de número 91 na Programação das Tardes. E antes da sua estreia, não tinha agradado tanto o público pela escolha da emissora. Mas a novela acabou se tornando um sucesso do horário. Atualmente, Laços de Família está sendo reprisada. Vale lembrar que a novela é original dos anos 2000. E completou 20 anos desde a sua estreia. Mas ela já foi reprisada anteriormente no Vale a Pena Ver de Novo em 2005. Entrando para a lista das novelas que foram reprisadas duas vezes na Programação das Tardes. Como eu disse no começo do vídeo, sei que existem muitos outros fatos. Mas esses foram os fatos que eu escolhi compartilhar e relembrar com vocês. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários qual novela você quer ver dentro do Vale a Pena Ver de Novo. E pode deixar sugestões de outros temas para eu trazer dentro desse quadro 30 fatos. E se gostou do vídeo, já sabe, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me acompanhe no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!